Olá minha gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, hein? Vocês vão nos acompanhar nos bastidores, hein? De uma montagem de uma mega pista que o papai vai montar, Hot Wheels. Nós vamos ver o passo a passo de como fazer essa pista bem gigante, hein? Serão quantos metros? 60 metros. 60 metros, gente. Vou mostrar pra vocês o que nós temos no nosso arsenal Hot Wheels, hein? Olha só isso. Agora é domingo de manhã, bem cedinho. As crianças ainda estão dormindo. Olha isso, a quantidade de brinquedos Hot Wheels, hein? Caixas de pistas. Isso aqui, ó. Aqui também tem, meu Deus, propulsores. Temos muitos, muitos. E pistas também, ó, artesanais de madeira, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá começar, hein? É muito servismão a obra. Primeiro passo, então, é ter o projeto da pista. Hoje ele quer montar uma pista de 60 metros. Então, o início, geralmente, precisa ser mais alto pro carrinho pegar impulso. É isso que vai fazer hoje? Olha aqui, nós temos uns cavaletes. Então, a parte mais alta será o lançamento aqui, ó. Onde os carrinhos vão dar largada, hein? É, aí vamos ter que adaptar aqui as crianças em cima de algum banquinho, né? Porque tá mais alto do que eu, olha aqui. Só na escada. Na escada. E aí prender, né? Porque cai. Isso aqui, ele tem um suporte original, mas ele não é suficiente. Na hora da bagunça, cai com facilidade. Então, essas presilhas aqui, ó, essas cintinhas, que é muito usada em oficinas, até no pessoal que trabalha com elétrica. E aí a gente adapta aqui, ó. O papai, gente, pra quem não sabe, ele trabalha como pintor automotivo. Então, ele tem as mãos bem sujas de tinta no dia a dia dele. Ó, tem outra cintinha aqui. As crianças pegam somente a parte boa, que é pegar os carrinhos e lançar. Na hora de guardar, também elas se escapam, hein? Fica todo o serviço pra mamãe e pro papai. Ó. Ficou presinho, ficou firme. Uau, cai em nada, gente. Olha. E aqui vai ser o segundo estágio, é isso? Pra dar 60 metros, eu acredito que vai ter que ir lá na frente e voltar, hein? Pista nós temos. Essa aqui vai ser a nossa primeira vez em uma pista, hein? É o Ciclone. Temos vários vídeos aqui no canal usando esses brinquedos, hein? Essa aqui é uma pista artesanal, feita com madeira, sobras de madeira. E ela serve muito pra dar também suportes, as pistinhas básicas, plásticas. Enquanto ele separa as pistas, eu vou auxiliá-lo, então, na colocação dos tatames, hein? Chegou o reforço, hein? Falchinha, vai me ajudar? Acordou agora, tá bom? Espalhei aqui, ó, e vamos encaixar. Até o final, hein? Pois é. Vai ter que ir e voltar essa pista, hein? Pra dar 60 metros. Então, para continuar aqui, atenção. Nós vamos levar em torno de umas 4 a 5 horas, hein? Aqui já tá colocando algumas pistinhas, mas ela, ó... Também tem que ser fixada no cavalete, igual como foi feito aquele suporte, hein? Então, aqui, meu filho, lá vai a fintinha de novo. Tem que colocar, porque vai ter que ir testando uma por uma, né? Pega a figura? É, deixa eu ver aqui a posição pra ela não... Às vezes precisamos colocar fita ao invés de cintinhas, hein? Vamos fazendo o teste de montando, teste de montando. Escapou. Tem que cortar. E aí o carrinho bate aqui, ó. Tem que ficar pelo lado de fora. E a cintinha, depois que ela é fechada, não dá pra aproveitar. Tem que pegar outra cintinha. Bota, bota a outra cinta. Acho que agora foi. Ficou livre o espaço pro carrinho passar. Pronto, próximo estágio. Agora temos a garagem suspensa, hein? Ai, ai, ai. O que que tá passando na cabeça desse homem? Eu não tenho noção de nada, gente. Eu só vou auxiliando. Ele vai montando. A garagem suspensa. Olha isso. A garagem tá suspensa. Cadê aqui a torre de corrigiões? É, esse aqui, esse brinquedo aqui, o papai vai usar hoje pela primeira vez, é aqui na nossa pista, hein? Eu não sei onde é que ele vai meter. Eu ia deixar o criador aqui. Nós somos os auxiliares, hein? Olha só, gente. Já temos o primeiro bloquinho de madeira aqui, ó. Sustentando a pista. Vai passar por dentro da garagem, hein? Tem um monte de fita aqui. Pega um carrinho lá, Faustino. Um carrinho lá. Um carrinho mais antigo, né? Ele vai testando por partes, hein? Ele não faz a pista inteira. Essa parte aqui ele já vai fazer um pequeno teste. Chegando aqui com a escada, Faustino. Vamos abrir aqui a escada. Pra você poder lançar o carrinho, hein? Vamos ver se vai ficar firme. Vamos segurar aqui. Vai devagarzinho, hein? Esse vai descalto. Vamos ver se o carrinho vai conseguir chegar. Aqui? Não, no outro, na segunda. Aqui? Não. Também não, é no segundo, você é o primeiro. Aí, chegou na pista. Certo? Soltou o carrinho. Agora nós vamos largar aqui, ó. Aí. Chegou. Mas tá balançando um pouquinho essa mesmo. Eu vou ajeitando. Primeira parte, parece que deu certo. Já temos agora outro tonelzinho aqui. E mais um brinquedo, hein? Essa é a torre de corrisão. Tanto brinquedo que esquecemos até o nome. Depois nós vamos fazer uma limpeza dos brinquedos. Porque eles pegam poeira aqui na rua. Outro detalhe importante que nós precisamos olhar é a previsão do tempo. Porque como é uma pista que demora muito para ser montada, temos que ter essa noção de que não pode chover. Chegou. Pronto, cheguei até aqui no final do quintal, hein? A parte de tatame, então, concluída. O homem já tá colocando outro brinquedo. Vamos lá. Eu tô analisando onde é que é a final. O final vai terminar nesse. Ah, vai terminar aqui o final. É, eu tenho que analisar já. Vai terminar com essa torre. Nossa, gente. Tomara que o carrinho consiga, hein? Tem que calçar, né? Porque aqui como o terreno não tá nivelado, o brinquedo precisa ficar retinho. Então, às vezes, a gente precisa colocar embaixo uma tábua de madeira. Agora você vai fazer a parte de ida e de volta ao mesmo tempo? É, não sei. Não sabe. Vai surgindo. Vai surgindo na mente desse homem. Mente criativa. Daqui a pouco ele pega a caixa de ferramenta lá da oficina e começa a desmontar o brinquedo e coloca a pista colada por dentro. O homem, olha, vem a mente fecha, viu? É aquele vagões de sempre. O máximo longe de sempre o professor, né? Tá ligado? Entendi. Até agora não foi colocado nenhum propulsor, hein? É a pena da gravidade fazendo o carrinho seguir o seu caminho. Vamos chegar aqui, aí sim, né? A parte baixa. Vamos ter que dar em propulsor e dar em pilha também, hein, gente? Temos muitas pilhas. Já que eu toquei no assunto das pilhas, vamos falar sobre elas, hein? Olha só. Temos muitas pilhas aqui e são separadas, tá? Porque essa caixa aqui, ó, são as pilhas mais antigas. Nós guardamos todas as pilhas porque até as pilhas mais fracas são importantes porque dependendo da região onde estiver o propulsor, por exemplo, uma pilha bem novinha que acabou de sair da caixa, o propulsor gira a todo o vapor com muita potência. E aí o carrinho, dependendo da região, precisa ir mais devagar pra fazer uma curva, por exemplo. Então a pilha mais fraquinha vai ser a pilha certa para aquele local de uma curva, por exemplo. Vamos para um teste. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. É. Aqui ele tá balançando e soltou. É, só tem alguma coisa. Tem que firmar aqui. Vocês viram? Olha só. O... A pista solta também influencia, hein? Fui convocado, hein, gente. Vou emendar aqui as pistas básicas pra ajudar o homem. Umas pistas são mais altas, outras são mais baixinhas. Essa aqui é só de pista alta. Até isso, gente. Até esse detalhe da pista também, dependendo do que ele montou, precisamos substituir. As pistas mais altas garantem que o carrinho, num trecho de muita velocidade, não vai voar pra fora. Então, nos trechos de alta velocidade, precisamos colocar pistas com a parede mais alta. Ó, aqui nós temos duas pistas. Tá vendo? Essa aqui, ela é bem mais alta do que essa. Então, a princípio, nós montamos a pista assim, sem nenhuma diferença. Vai colocando a alta, pequena, mais baixa, do lado. E na hora que nós vamos testando o carrinho, às vezes precisamos tirar essa daqui e colocar uma mais fininha. E assim nós vamos construindo nossa pista, hein? Vamos testar, então, até onde a gravidade vai empurrar o carrinho, hein? Lá vai, lá vai, lá vai. Até agora, tá indo bem. Primeiro nós fazemos uma pista base pra depois encaixarmos os brinquedos, hein? A vovó já tá lá em cima assistindo aqui, ó, o filho fazendo a montagem da pista, hein? Não perde nada, né, vovó Maria? A vovó tá dizendo que é bom pra cabeça brincar com Hot Wheels, é verdade. Disparece, né? Não importa a idade. O vovó tá vendo a casa. Ah, o vovó já chegou, eu nem vi, gente. Eles moram do lado, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, o terreno aqui do lado. Então eles acompanham tudo. Mas o que eu quero falar é importante pra vocês, hein? Esse carrinho aqui que é o nosso, um dos melhores carrinhos que nós temos pra velocidade, pra pista longa, é esse carrinho aqui, hein? E nós tivemos um teste colocando ele lá de cima, gente. E esse carrinho conseguiu fazer todo o percurso. Na verdade, acabou a pista e ele continuou andando no tatame, hein? Só que nós queremos que outros carrinhos também tenham essa oportunidade de participar. E nós vamos começar a colocar, então, propulsores pra que os outros carrinhos não tão bons quanto este possam ir também até o final, hein? Teremos essa torre aqui no final. Ai, meu Deus! Essa torre, mais a outra torre. Uh! Tá começando a ficar difícil o negócio, hein? O final vai ser muito difícil. O final vai ser muito difícil. Uh! Só os melhores conseguirão. Uh! Aqui, ó, ele colocou... Ó, já tem até uma formiguinha. Tá morta. Vem cá, amiga. Aqui ele colocou, ó, uma pistinha daquelas artesanais que ele fez pra que, ó, ela fica super firme porque é madeira, né? Esse propulsor aqui, ó, vão quatro pilhas daquelas gigantes e aquele outro também propulsor vão quatro pilhas, hein? Tamanho D. Nossa, olha essa espiral. O carrinho vai subir e vai descer, hein? Uh! Nossa! Presídico chegou! Já tá com o carrinho na mão. Acordou agora há pouco, gente, tá? Até aqui, ó, molinho. Você quer testar, meu filho, um carrinho? Uhum. Lá, aqui, ó, na escadinha, sobe lá, mamãe te ajuda. Vem. Papai tá fazendo aqui o final e ao mesmo tempo o percurso. Mas assim, eu vou dar o que testar. Você quer? Eu vou testar o Aeoria. Testar o Ciclone? É, gente, nós testamos ontem, abrimos a caixa ontem, então é brinquedo novo, eles estão todos empolgados. Ó, você tem que colocar na pista certa, hein, Francisco? Colocou? Ok. Vai lançar? Solta. Três, dois, oita, já foi. Lá, 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 lá. Ih! Não foi, meu filho, bateu lá no papai. Ó, o vovô tá aqui, ó, brincando com vocês. Gente, o vovô adora brincar com esses netinhos. Vou ver se foi um acidente ou... Ó, lá vai o vovô. Vou soltar, vai ver se foi um acidente. Vai, vovô, solta. É na segunda pista, hein, vovô. Isso mesmo. O vovô brincando de hot wheels, ó. Gente, você tem que pegar aqui. Ih! Tá tendo um problema aqui, papai. É porque eu mexi também aqui, né? Joga esse, testa esse, da lá. Esse carrinho ali é muito levinho. É, esse aqui, ele é bom pra fazer essas manobras aqui, ó. Não, mas agora eu mexi também. Testa de novo, Lá. Vai lá, Faustinho. Às vezes eu mexi aqui, dá um... Dá uma mexidinha, já... Quer pegar aqui de novo, vovô, pra testar de novo? O mesmo carrinho que você jogou. Vai, Faustinho. Três, dois, um. Tá indo, tá indo, tá indo. Ó, agora foi. Esse é a amarelinha do nada, gente. Já vai ele, ó. Ai, caiu uma das plantas. Vovô, lançou o vermelhinho de novo. Vamos ver, vamos ver. Ó, ele bateu ali, mas continuou. Uma reguladinha. Vamos achar o outro, gente. O outro caiu aqui atrás, ó. Parou bem no finalzinho. Olha aqui onde foi parar. Esse corre muito, meu Deus. Esse aqui foi um carrinho que veio num brinquedo. Alguém se recorda qual foi o brinquedo que ele veio? Você acha que é aquele do Zupi, né? Qual o carrinho? Esse é amarelo? É. Ah, você veio no mocego. Veio no carrinho do mocego? Ah, no brinquedo? Veio no brinquedo do morcego, gente. Vou mostrar pra vocês o brinquedo do morceguinho. Ele é bem legal. Cadê, cadê? Meu Deus, tô perdido aqui. Ih, o meu Deus já tá trepado lá. Cadê o mocego aqui, ó? Esse aqui. Esse aqui. Veio esse carrinho. Lá vai, jogou. Caiu aqui. Ih, não deu. Capotou antes. Ih, se o vovô não tá aqui agora, ele confia. O problema do Francisco é que ele é muito aventureiro. Ele confiou que o vovô ia segurar. E eu tô aqui ajudando o papai, lavando a varanda. Tudo ao mesmo tempo. O Chininho vai jogar o carrinho preto. Esse não foi nenhuma vez. Ai, 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 ai. Ih, bateu aqui. Tem carrinho que não é bom. É, tem carrinho que não é bom. Vai lá, com esses carrinhos mais baixinhos que aqui é pista de velocidade. Uhum. Esse aqui, ele é muito comprido e pesado, ó. Esse aqui é muito comprido e pesado. Não é bom pra hoje. Ele não vai se dar bem. Agora, esse amarelo, eu acho que é aquele baixinho. Não, mas eles são baixinhos, né? No caso, é pra não saltar aqui. Mas, de repente, eu dou mais umas arrumadas. Ó, o Francisco vai de novo com o vermelhinho. Vermelhinho foi. O vovô jogou aquela hora. Ó, bateu ali. Eu acho que tá balançando muito aqui, ó. É. Já tá... Bamba. Sim. Tá regulando ali, ó. Dá trabalho, gente. Esse aqui é o quê? É tudo muito calculado. Vai lá, Faltino. 3, 2, 1, carrinho amarelo. Tá pulando. Uh, pulou, viu? É, aqui tá... Aqui tá balançando. Tá bom, meu amigo? Tá com a nariz da mão, você não vai pegar a minha casa. Já tem muito de cor de madeira aqui, ó. O vovô já vai almoçar? O vovô mais tarde vem aqui, então. Vamos, calabresa? Ah, então... Ah, e hoje vai ser pizza no almoço. Porque eu tô aqui ajudando o papai. Pizza calabresa. Pizza já tá ali, esperando pra ir pro forno. Você vai botar isso aonde, meu filho? Lá. Lá, ó. O Francisco já tá dando ideia aqui de onde botar essas coisas. Ui, tem que terminar de limpar aqui a minha varanda. Socorro. Aqui no final? Vai saltar o carrinho? Será que vai dar certo isso, Francisco? Tchau, Francisco. Dá tchau com o vovô, o vovô tá indo embora. Ele tá concentrado aqui, vovô. Pera aí. Vai, dá tchau. Vai dar um abraço no vovô. Vai lá dar um abraço, vovô. Vou chamar a família. É, não, deixa ela jogar lá dentro. É isso aí, mas tarde o vovô vem brincar de novo, tá? Tchau, Kieti. Tchau. Tchau, Kieti. Tchau, Kieti. Tchau, Kieti. Tchau, Kieti. Agora ficou firme, né? É, o problema é que vai andar um pouquinho. Bota a fita aqui, grudando aqui. Não, eu boto. Não conseguiu, Kieti. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. E o do lado foi zero. Ah. O do lado foi zero. Foi zero? Aham. Meu Deus. Vai lá, Faltinho. Não lança aí. Vamos ver o desempenho desse carrinho. Esse carrinho bege aí é um carrinho que com certeza vai chegar no final, eu acho. Esse aqui, ó. Uhum. Ele é muito bom. Olha ali. Ih! Saltou, gente. Aqui, ó. Vai vum, 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 vum. Balançando aí o carrinho. É muita velocidade. Foi teu carrinho, meu filho? Eu cheguei meu carrinho. Ele tava andando o resto daí e foi pra curva. Foi pra curva? Aham. Eu nasci. Fazer, entendeu já? E agora? Tá ali, ó. Já teve o carrinho que caiu aqui, ó, nesse matagalzinho aqui e aí pronto. Ninguém mais acha. Tô rindo aqui, gente, porque o papai é criativo demais. Chegaram com os carrinhos? Esse é super rápido. Uau. Esse carrinho de novo. Ô, esse aqui, esse aqui. É uma piranha, né? Naquela. Foi. Deixa eu explicar rapidinho alguma coisa interessante aqui pro pessoal de casa. Olha só. Quem conhece esse brinquedo aqui, essa torre de colisões aéreas, funciona da seguinte maneira. Você coloca o carrinho aqui, ela passa por esse professor e sobe aqui e desce, certo? E depois ela passa aqui e continua. Ela é infinita. Mas como o papai quer que o carrinho venha, suba, desça e continue indo pra lá, olha só o que ele fez. Colocou outro propulsor aqui em cima. Então, quando ela estiver descendo, ela vai vir pra cá, ó. Ele modificou aqui, ó. Colocou fita aqui, ó. E botou um propulsor em cima, ou seja, daqui ela vai, ó, passa por baixo e vai encarar aquela outra torre, gente. Duas torres na sequência, hein? Será que teremos carrinhos que vão conseguir fazer isso, hein? É difícil. E é assim, ó, a gente vai montando, as crianças brincando e eu faxinando e ajudando e o almoço vai ser pita, eu já falei, né? Que não tem condições de ir pra cozinha também. Não, não, não. A piranha, a piranha. A piranha? Três, dois, um. Ó, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Chegou, Francisco? A piranha saiu da pista. Ela saiu da pista. Porque é uma pista fininha. Baixinha. Aqui, ó. Lembra que eu falei da pistinha? Essa daqui, ó, é uma pistinha com a parede fininha. Então, a piranha, ela foi pra lá porque aqui, ó, não deu conta. A parede foi muito curta. Se tivesse aqui uma pista de parede alta, a piranha teria conseguido até o final, hein? Corre, Francisco, corre! Êêêêê! Conseguiu chegar aqui! Esse carrinho é bonito, deixa eu ver assim, ó. ele é neon, olha aqui no sol o brilho dele olha que carro bonito, chegou a piranha uhul não está nem for seu leva lá para o mano, leva é para chegar no topo e virar aqui então tem que colocar um próprio sul aqui meu filho para subir isso aqui, não vai ser fácil aqui o carrinho passa ele já vai perdendo a força aqui já está saquinha a velocidade ele quer que suba aqui faça isso, o carrinho fica aqui em cima esse Francisco está já planejando a pista dele olha só, enquanto o papai monta a pista vocês podem brincar aqui, na pista do modelo que vocês criaram, vocês querem o carrinho vem aqui, então vamos colocar a pista máxima né é, máximo e aí você vai ter que encaixar esse propulsor por aqui ae será que vai conseguir Francisco agora derrubar ali? vai lançar? ai 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 não conseguiu a piranha mas quem sabe ela correr com velocidade vai dar certo hein vai devagar e na escada hein filho peraí, pode cair, cuidado eu ajudo ajuda lá o manto ele não cair tá jogou, jogou lá vai, olha lá a gente vai conseguir não, não conseguiu eu acho que eu sei porque o propulsor está muito perto e quando você vai lançar o carrinho parece que ele vai reto mas na hora ele vai pra cima daí ele acaba batendo entendi tem que regular então vamos lá regular vamos lá vamos lá vamos lá papai tá aqui tem que ajudar o papai meu deus do céu tem duas pistas ao mesmo tempo hein ó que isso subiu ai 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 não me conhece já vai subiu desceu ai 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 foi que legal ai vai cair finito acabou é entendi morreu mas pelo menos conseguiu fazer todo o tempo aqui eita que essa aventura vai ser legal hein vou dar uma madeirinha ele está canso né mas está bom está avançando é para ficar perfeito hein essa piranha é rápida ele está penso aqui no final uma piranha é muito rápida essa piranha ela é muito rápida ninguém dá muito por ela porque é uma piranha né é um carrinho muito tiviso mas ó esse funciona hein será que nós vamos ter carrinho que vai ser lançado lá e chegar aqui uuuuh aqui ó vocês observem que temos essa parede aqui ó olha esse buraco aqui nós temos essa palha aqui ó que é uma área sem parede e aqui também tem um buraquinho então eu vou passar a pista creche aqui para deixar bem fácil o carrinho passar hein meu Deus peguei um rolo novo cadê a ponta vai achar a ponta olha assim olha aqui quer ajuda duas horas depois não consegui lançar o negócio aqui tá acabo hoje não acho tu pegou uma zero zero tinha uma mexida aqui não achei a mexida por que que eles não colocam o negocinho na ponta para a gente saber que ali é a ponta de partida essa é a usada já né aqui ó já achei aqui tchau bora lá eu gosto de fazer bem direitinho assim ó eu costo a pontinha gosto da pontinha bonitinha o papai já rasga os dentes já deixa o negócio caputo de qualquer jeito eu já gosto de fazer bem ó retinho bonitinho com a tesourinha porque quando a gente rasga com a mão ela fica assim ó o doutor bom terminei olha como ficou legal então o carrinho vai passar por aqui e não tem risco de cair enfim na parede vinha com fita crepe e depois de montar toda a pista vamos ter que limpar a pista gente porque os resíduos de poeira folhas que vão caindo aqui podem atrapalhar o desempenho do carrinho então tem que deixar tudo bem limpinho vou pegar um lencinho umedecido e vou passar em tudo três pizza de calabreiro hora da baia papai larga tudo aí pelo amor de deus tô morrendo de fome gente remedi e meia quem quer comer quem quer comer eu 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 vai tá lá agachado montando é aqui é aqui ai 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 cuidado que tá quente viu cada travessa dessa saiu do forno ninguém corta hein eu vou cortar então aqui aqui não pega aqui ó mãe eu tô tentando fazer o barulho cairdindo olha pro céu meu amor um beijo comendo está lindo tô tentando fazer com o garfo tô tentando fazer com o garfo com o garfo com o ritmo entendi vai ser baterista olha só tu não gosta de as beijões é só o francisco ó e o primeiro pedaço vai pra quem? eu 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 ai caiu no plato da fabiola hahaha agora vamos para o segundo pedaço eu 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 ele tem azeitona ao francisco vamos ver vamos ver e o segundo pedaço vai pra quem? eu 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 faltino o pedaço que tá cheio de azeitona mas cheio mesmo vai pra quem? eu 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 adoro amo azeitona eu 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 Tem um cabelo do outro pedaço, o cabelo do seu pelo Sansão. Corta, corta, corta. Cortar, vamos cortar. Bota já o prazo do papai, o papai já tá vindo ali. Pizza devorada, agora é hora de darmos continuidade aos trabalhos, hein? Eita, bateu. Tá indo de lá, depois nós vamos colocar mais brinquedos aqui, hein? Ó, loopings, bandeirinhas, propulsor, propulsor. Eita, aqui já tem uma loucura aqui, hein? Ai, ai, ai. Eu morro de medo desses negócios aqui, que difícil no meio da pista. Quem acompanha o canal já deve ter percebido que nós gostamos de mostrar o carrinho indo do início da largada até o final sem cortes de edição, hein? Eu faço a edição do vídeo, eu coloco as músicas, os efeitos. Mas se vocês observarem, nós conseguimos provar que o carrinho realmente conseguiu chegar no final, hein? Do início ao fim, nós não fazemos cortes de edição. Depois, sim, nós colocamos aqueles melhores momentos. E os melhores momentos, sim, nós vamos fazendo partes por partes e aí juntamos, hein? Pegamos cada trecho importante e colocamos nos melhores momentos. Mas não é a imagem original do vídeo do carrinho indo do início ao fim, hein? Então fica bem difícil esse tipo de desafio justamente porque não há cortes de edição. O carrinho vai do início ao fim, hein? Temos um morcego também aqui, ó, instalado. Ai, ai, ai. Bom, enquanto o papai vai fazendo aqui as decorações e montagens de algumas peças de pistas, vou começar a fazer a limpeza, então, das pistas para deixar ela toda limpinha, sem nenhuma poeira, cabelo, folha. Então vamos lá, hein? Passando aqui, ó, vocês já vão ver que tem sujeirinhas. Tudo isso influencia. Vem sim, não tá aí, ó. Então, com cuidado, com carinho, vou limpar tudo. Bom de obra, hein? A pista já está quase pronta. Essa pista de hoje será uma pista de distância longa, ou seja, são 60 metros. Teremos apenas um animalzinho, que é o morcego, para ser morto. Mas a dificuldade maior, além da distância, é no final, porque teremos as duas torres, hein? Nós aqui no canal temos três. Meu Deus, papai, tem três. O papai está me corrigindo aqui, ó. Três torrezinhas ali, ó. Eu nem tinha visto. Tem essa outra torre aqui. Essa torrezinha aqui de lupins e depois a torre aérea de colisões. Na sequência, o carrinho vem e faz a torre do ciclone, hein? No nosso canal, nós temos alguns vídeos de dificuldade com relação a matar bichos, hein? Temos como o carrinho matar o T-Rex e continuar a fazer o percurso. Alguns bichos também como o dragão. Enfim, temos vários tipos de vídeos com dificuldades diferentes. E nesse de hoje, nós teremos mais a importância das torres, a longa distância da pista e o moceguinho apenas como o bicho intermediário, digamos assim. Porque ele é tranquilo de matar, não é um bicho difícil, não. Esperar, desde lá do início, vem aqui. Olha só. Essa parte aqui também é muito difícil, tá? Porque isso aqui é um looping, ó. Ai, ai, ai. Papai já tá fazendo teste. Tá desligado, professor. Também temos propulsores manuais, ó. Começando do raio. Outro lado aqui. Então, acredito que algumas folhas já caíram. Fiz a limpeza das folhas, mas já temos folhas. Porque imagina, né? Bem em cima, bem em cima da pista. Uma floresta, hein? E continuamos aqui. E se você quiser ver este vídeo, como será, se o carrinho vai realmente conseguir ir até o final, nós não sabemos. Só na hora que começar a brincadeira, hein? Agora eu vou me arrumar, vou arrumar as crianças, vou fazer a filmagem da pista na íntegra. E no próximo vídeo, o vídeo de amanhã, vocês vão ver o resultado dessa aventura, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrando os bastidores, todo o trabalho, toda a técnica que nós temos que fazer numa pista, gente. para que tenhamos uma brincadeira bem divertida e real, hein? Nós colocamos o carrinho indo do início ao fim. Provamos que ele realmente conseguiu, hein? Duas horas depois... Voltei aqui para dizer que acabamos de gravar o vídeo e foi sensacional, hein? Eu, se fosse você, não perderia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho